A Arquidiocese de Goiânia promoveu um encontro com todos os candidatos e candidatas dessas eleições aqui em Goiânia com o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo e reflexão sobre a importância da política. O Alex Rodrigues foi até lá acompanhar de perto esse momento e mostra pra gente agora na reportagem. Acompanhe. A noite foi de muito aprendizado para aqueles que disputam as eleições em 2024. E esse evento promovido pela Arquidiocese de Goiânia contou com a ação do movimento Fé e Política que correu atrás desses candidatos fazendo a eles o convite a todos aqueles das 27 cidades que compõem a Arquidiocese para que juntos pudessem debater a política aliada à religião em busca de um futuro melhor para as nossas cidades. Antes da palestra prevista, o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, falou sobre a iniciativa. A igreja reconhece o mundo da política, a dimensão política, como fundamental para a organização da sociedade e, portanto, para regular o modo como a sociedade deve viver, pensando o ponto de vista das leis e depois a gestão daquilo que é o bem público, aqueles que assumem sempre os cargos executivos. Quisemos organizar uma noite de encontro com os candidatos às câmeras municipais como oportunidade de oferecer uma reflexão sobre como a igreja pensa a política nesse tempo. É lógico, temos uma tradição, uma doutrina social, temos um compêndio de doutrina social com orientações muito precisas dos últimos 100 anos, sobretudo, quando a igreja constituiu um corpo de doutrina social. Mas estamos, sobretudo, atentos às palavras do Papa Francisco, que na sua última carta encíclica, Fratelli Tutti, nos deu a chance de aprofundar o tema do que ele chama de boa política. Nós convidamos o professor Melilo para nos ajudar a compreender esta política, nessa dinâmica. Melilo Diniz é especialista em política. Participa frequentemente dos nossos programas, nos ajudando a entender melhor sobre vários assuntos. Dessa vez, o papo foi com os postulantes aos cargos públicos. Eu trago as palavras do Papa Francisco. Eu trago a experiência de vários grupos que no Brasil inteiro têm dialogado sobre isso. Eu trago um pouco do que a CNBB tem construído ao longo dos últimos anos. E trago a alegria de poder aprender também com todos os corajosos candidatos, porque ser candidato na política brasileira nos dias de hoje exige e requer muita coragem. Entre os presentes estava o professor Volmir Amado. Engajado nas pautas do movimento Fé e Política, ele já foi candidato um dia e deixou um conselho para quem disputa o pleito. Agora a questão é pensar a boa política, uma política melhor, como deseja o Papa Francisco pela Fratelli Tutti. E é o que nós desejamos, qualquer que seja a perspectiva partidária, mas que seja a boa liderança e a boa política em vista do bem comum aqui nos municípios, no âmbito da arquidiocese, como para o estado de Goiás, para o Brasil e, claro, as lideranças mundiais. A eleição é uma via de mão dupla. Se os candidatos têm imensa responsabilidade, com os eleitores não é diferente. O movimento Fé e Política da Arquidiocese de Goiânia tem criado vários conteúdos, com cartazes e cartilhas, mostrando essa importância. O Frei José fez questão de deixar uma mensagem para você que vai às urnas. Eleitor, eleitora, você vale o seu voto. O seu voto tem consequências. Aquele e aquela que você escolher no próximo dia 6 de outubro, ele poderá fazer a diferença para o bem ou para o mal. E também, toda ação é uma ação política. A sua omissão na votação é uma atitude política também. Muito cuidado. Não se omita na hora de você depositar o seu voto. É muito cuidado e muita responsabilidade na hora de escolher seu candidato, tá bom? A gente está falando aqui sobre vidas. Falar sobre política é falar sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia e a forma como a gente vai viver pelos próximos quatro anos, viu? Então, a igreja está fazendo a parte dela. Está aí falando com os candidatos, trazendo uma mensagem também para os eleitores. E nós, como eleitores, também precisamos chamar para si mesmos essa responsabilidade aí na escolha das pessoas que vão governar as nossas cidades pelos próximos anos, tá bom?